Sabe o que o mestre Sala tava dizendo? O final da história era roxo, e alguém pensou que tu ia ser envergonhado, alguém pensou que você ia ser humilhado, mas Jesus chegou e tá trazendo o melhor! Aleluia! Levanta a mão, levanta a mão, a tua vida não vai acabar, ai meu pai, desse jeito, o diabo tremor, ele fez, mas hoje Deus quebrou lá!